Nós vamos conversar agora com o doutor Ivo Dantas Nogueira, que é psicólogo aqui do CREAS, ainda falando sobre o tema do dia 15 de junho, que é a data, o dia mundial da conscientização contra a violência ao idoso. Doutor Ivo, aqui o CREAS recebe muito esses casos, né? Tem aumentado essa violência contra o idoso aqui na região de Valença? Bom dia, bom dia a todos. Obrigado, Batista, mais uma vez pelo espaço. E sim, a data de hoje é um chamado à conscientização sobre essas violações de direitos. Nós temos sim um público elevado, nosso principal público atendido aqui é crianças e adolescentes em relação a essas violações. Nós tivemos um aumento percentual do ano de 2019 a 2020 e ainda a gente aguarda, não o que esperamos, mas a nossa projeção é de que esse ano de 2021 também vai apresentar um aumento, também os efeitos da pandemia, questão de estarem em isolamento. Nós percebemos que houve um aumento significativo de 2019 para 2020. Em 2019, um terço dos casos atendidos de violação de direitos eram idosos, ou em situação de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, utilizando os recursos dos idosos para outros fins, muitas vezes negligência, como os cuidados em saúde, cuidados em higiene, e até mesmo casos de abandono. E em 2020, o CREAS atendeu 66 casos, 45%, quer dizer, de 66 casos confirmados de violência, 30 eram pessoas idosas de alguma forma de violência. Então, esse aumento, ele reflete nos dados estatísticos. A azemia foi um dos principais fatores? Sim, nós acreditamos que foi um fator que revelou, na verdade, né? A violência, ela já é um fenômeno que vem ocorrendo, a gente já observa isso desde os princípios do CREAS. O idoso sempre foi um público de um índice muito alto atendido pelo CREAS. Se você pegar os de 2009 até aqui, ele sempre vai ter um destaque. E com a pandemia, nós observamos, sim, 45% dos casos atendidos pelo CREAS no ano de 2020, no ano passado, foram relacionados à pessoa idosa. Agora, Dr. Ivo, quando se pode perceber os sinais de violência? Às vezes o vizinho, às vezes uma pessoa que passa na rua, quando é que, até mesmo aqui, os profissionais do CREAS, quais são os principais sinais de violência contra o idoso que você percebe no idoso? Isso, isso é muito importante a gente entender e discutir, porque para o CREAS tomar parte, acesso a essas violações, a gente precisa saber dos casos que acontecem. Então, isso aqui pode não refletir nossa realidade, esse número pode ser muito maior, muito superior. Então, você, vizinho, parentes, os familiares sempre sabem que o idoso está sofrendo alguma forma de violência. A princípio, Batista, mudança nos padrões de comportamento, mudanças no sono, irritabilidade, mudanças no padrão de alimentação. O idoso, quando ele está passando por alguma forma de violência, ele dá sinais. Muitas vezes ele procura até proteger a pessoa que está sendo agente violador, para não expor. Então, ele acaba não revelando de forma verbal. Mas é importante perceber manchas pelo corpo, itens quebrados, celular quebrado, algum utensílio em casa que está danificado. O idoso está com alguma conta que não consegue pagar, está faltando alimento no armário. A grande maioria dos idosos recebe um benefício, é aposentado. Então, muitas formas de violência, elas são assim, camufladas. Alguma outra pessoa da família está utilizando o recurso, está pegando algum dinheiro, algum material, até mesmo alimentos dos idosos. E aí, a gente percebe essa falha, essa falta. Perca de peso, lesões corporais, manchas pelo corpo, mudanças no comportamento, idoso triste, o alcoolismo. Também é um indicativo. Então, se você é familiar, é amigo, é próximo e percebe algum idoso com esses sinais, é importante buscar logo o apoio. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O importante é a gente tomar conhecimento e poder dar esse suporte para caso o idoso venha sofrendo alguma violação, a gente poder acionar as autoridades e aquilo ser sanado. O que é feito o trabalho de atendimento dessas pessoas, desse público alto? A grande maioria dos atendimentos voltados para os idosos, eles são realizados em visitas domiciliares. Alguns chegam a vir, nós fazemos o atendimento aqui no próprio CREAS, eu, o advogado Felipe, o Ricardo, assistente social. Nós temos a Valmária como pedagoga, psicopedagoga. Então, toda a equipe é preparada para receber. Mas muitos casos, como eu falei daquela situação do idoso querer preservar o agressor, a identidade do agressor, nós precisamos fazer aquela busca no domicílio. Nós precisamos ter aquele olhar técnico dentro do domicílio, observar como está organizado o domicílio, quais são os itens domésticos do idoso, qual o valor dos benefícios que o idoso consegue receber e se aquele valor está condizente com a realidade dele, dos bens que ele tem, dos alimentos que estão na casa. Então, é um trabalho bem minucioso. É como eu lhe disse, muitas vezes a vítima tenta proteger o agressor. Então, é preciso que uma equipe técnica bem treinada para poder perceber esses sinais e entrar em contato com os agressores, explicar que aquela situação precisa ser elaborada, precisa ser resolvida, para evitar que o idoso também passe por uma questão do poder judiciário. Muitos deles não querem ir até a promotoria, não querem ir até as delegacias especializadas. Então, é um trabalho bem minucioso, é um trabalho de conscientização. Muitas vezes a gente tem que realmente acionar o Ministério Público para poder resolver aquela situação de violência e garantir que o idoso tenha acesso aos seus direitos fundamentais.